E aí? A gente tá indo pro bar. Vamos, Marcela! Pra ver o jogo do Brasil que já começou. Já fizeram gol contra. Já fizeram gol de verdade. Já fizeram gol de verdade. E a gente tá aqui. Nem conseguiu sair de casa aí. Vambora, Marcela! Puta merda, cara. Lerda do caralho. Vai se fuder. E a gente nem sabe pra onde a gente vai. A gente nem sabe que bar vai estar passando o jogo. A gente sabe se vai ter, na verdade, né? A gente nem sabe nem se tá tendo copa. Pode ou não tá tendo copa. Pode ser tudo uma mentira. A gente não tá vendo. Não vai ter copa, cara. Só tem isso a dizer. E a gente tem que achar um lugar agora. Bom. A gente vai pro bar que a gente foi ontem. Vamos. É, lá... O cara... Muita gente boa, a galera toda lá. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não tem tempo de se desculpar. A galera O que a gente faz? O que a gente faz? Chateados sim, né? Chateados, quer berrar gol junto? Vamos, vamos, vamos então GOOOOOOOL Brasil ganhou Brasil ganhou e foi a vitória mais xoxa que a gente experimentou na minha vida Ninguém comemorou Eu passei mico por comemorar Eu passei mico Só a Marcela Ficou gritando sozinha Não é pra lá E foi isso Foi super sem graça, foi muito chato Muito chato, eu acho que não tá tendo copa mesmo não Já acabou a copa É só o primeiro jogo É só o primeiro jogo, cara É, não tá tendo copa Mas ela foi Ela foi? Posso botar isso no vídeo? Pode, vai tomar no cu Aliás, eu acho que Eu sei que rolou Rolou passeata, manifestação Rolou? Rolou Eu não sei se foi durante o jogo, mas rolou E eu acho que vocês deviam ir, tá? Apenas acho Não importa Mentira O que você acha não importa E agora a gente vai comer Porque eu tô com muita fome Foi muito chato essa copa Eu não quero mais saber de copa Eu gostei Eu gostei Teve copa sim e foi uma decepção Eu vou Tô 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 Agora você, Gabi Tô Tô Todo mundo Tô 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 Canobese, canobese, canobese Oi mãe! Opa! Mãe? Não é minha mãe? Quem era? Não sei, a pessoa falou pela segunda vez que não é minha mãe Você não tá conseguindo ligar pra tua mãe? Não! Calma, Marcela! Meu vídeo vai receber restrição de idade Não vai receber porque tu vai passar isso Vai ser nosso vlog Só nosso Meu irmão, eu gosto de gritar BRASIL! Marcela Já tá todo mundo tipo assim Por que vocês fazem bullying com a Marcela? A Marcela tá sofrendo Vocês não sabem o que a gente passa Vocês não sabem o que eu passo Vocês não sabem Vocês não sabem o que a gente passa Não, o que vocês acham O que vocês acham Que nesse vídeo é bullying Vocês não sabem o que é vida real A Gabi e o Luba são demônios Demônios! Banqueteiro Cãibra Ai Gente, é sério A gente não tá conseguindo ter uma conversa mal Vai ficar tudo picotado O vídeo só tão falando putaria Puteiro Não, eu tô dizendo Cuidado aí, ó Vai tomar no cu Vai tu! Vai tu! Vai tu! Ô Gabi, olha Cara, por que a Marcela tá indo embora? Porque o ônibus tá lá Porque ele caiu a dor na minha cara Eu nem senti o cheiro Deixa eu ser ridícula Por isso, porque eu fugi Tá, mas o meu peito não cheira mal São flores do jardim de Canadá Que coisa! Nosso ônibus Nosso ônibus Eu acabei de pensar nisso Daqui que eu pago Segura que eu pago Tá, tá bem, pera Eu tô com um cartão só Cadê a Marcela? Marcela? Marcela! Pra onde a Marcela foi? Toma Marcela Parece... Cara, foi a mesma sensação Sabe quando você tem um filho pequeno Aí você olha pro lado E o filho pequeno não tá mais lá Por que ela foi pra lá? Sei lá Mas foi a mesma sensação Foi a mesma sensação que eu tive agora Achei que eu tinha perdido a Marcela pra toda a eternidade Let it go Should I let it go? Should I let it go? Let it go 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 Divide and slam the door And you can't Here I stay And here I stay Let it go Let it go It won't ever bother me anyway Tira a roupa Calma Marcela, calma 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 Tchau Tchau Luba não tá impressionado Com as performance